Sim, é, já comeu? Já? Já comeu? Foi? Comeu já? Já papou? Cadê o papá? Cadê o teu papá? Papá? Papá, cadê o teu papá? Mostra pra mim, onde é que tá? Cadê o teu papá? Hum, que delícia! Hum, hum. Cadê o papá? Cadê? Papá, papá. Papá? Hum, hum. Que delícia! Hum, hum. Nossa! Oh, mas tu é esganada, né? Nossa, que... Meu, que passarinho esganado! Não para de comer! Olha! Que esganada! Chega, Pri! Ai, que delícia! Nossa! Nossa! Ai, que coisa gostosa! Hum, hum. Tá bom. Tá bom, papá. Que delícia! Tá bom. Hum, hum.